É isso aí, galera. Estamos finalizando aí a massagem miofascial. Não é massagem que chama, né? Liberação, né? Liberação miofascial. Vídeozinho novo se iniciando aí, faz. Quarta-feira, falta exatamente quatro dias. Quatro dias pra gente competir. E eu vim na doutora Camila aí pra gente fazer o último. Liberação miofascial da preparação toda, né? Você vai estar presente lá, Camila? Por lá? Vai lá, dá um... Vou lá. Camila que tá sempre presente aí. Te ouvindo o Arnold, né? Correria total. Você foi os três dias, não? Fui os três dias. E aí, gostou? Gostei, eu sempre vou, né? Sempre atleta lá. A gente finalizou, parece que eu treinei, velho. Tô em jejum ainda, que eu ia fazer o cardio, né? Mas eu acho que eu não sei se eu como ou faço cardio. O que eu faço? Agora? Eu sou fome. Bom, agora você deveria fazer o cardio. Mas se você quiser trocar o horário do cardio, você pode. Tomar aí presente com o Renan também? Pega aí, velho. E aí, rapaziada? Tá perdido aí, pai? Saiu lá do ABC e falei... O moleque tá se dedicando, finalização aí, trocar uma ideia na feira. Combinei com ele e falei, ó, vou lá, vou te dar uma força, vou acompanhar seu dia, fazer um vídeo pro meu canal também. Mas também pra motivar e fazer com que ele se sinta bem pra chegar na batalha daquele jeito. É, agora o final não é nem briga com o físico, é o psicológico. Psicológico, total, total. Agora é o momento que ele tem que estar bem com a cabeça dele. E é isso que vai fazer total diferença agora. O que tinha pra construir, já tá construído. Agora é lapidação e mente focada. Aí vai. Tamo junto, fideliza no like, tem Toguru, tem like, é nóis. Sei que tem busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, o shape veio, veio ex-dilatar. O shape tá seca e minha mãe já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. É isso aí, galera. Depois de ter feito a massagem, liberação, né? Massagem miofacial, a bruxaria vai acontecer. E a vítima dessa vez... Tá fudida, hein, pai. Eu vou tomar essa porra aí, vamos ver. Porra, velho. Mas eu posso batizar ou se eu não tô mais? Não, não, não. Sei lá, eu nem gosto de pré-treino. Sério, não? É, tipo... Vai ser isso aqui mesmo. Meia dose só. Fizz Kotick, da Insane Labs. Já tomou isso, pai? É da hora. Ah, velho. O gosto não é muito bom, não. Mas a brisa é legal. Conhece esse, Jason? Conheço. Conhece, vamos. Essa Insane Labs tem um pré-treino que tem um Jason na embalagem. Sério. E ela é famosa por ter DMA, pra caralho, não sei o que mais. Isso aí a gente acha na loja maromba, isso aí. Será que tem, meu? Tem. Então, mas sabe o que até colocar isso eu acho ruim no canal? Porque ele tipo tá falando de outra marca. Hein, segurão? Experimentando. Mesmo gringo, pai? Eu não sei, mano. Não é nada, você só vai tomar. Não, mas... Tomei sorvete da Atlético, eu tomei best way da Atlético, porra. Tomou sorvete, é importante frisar. Eu pedi um chocolate pro menino lá agora. É, vai segurando. Fiquei sabendo que é bom. Que chocolate é esse? Que lançamento aí? É, chocolate com proteína. Então, pedi tudo da Atlético e não vai poder tomar lá. Só experimentando, né? Vou experimentar, vou experimentar. Mano, isso aqui parece leite, velho. Pega a visão. Mano, o sabor não é muito agradável, você vai ter que virar de vez, velho. Mentira, tio. Não é muito bom. Não, é ruim assim, não é? Não. É que eu gosto do pré-treino doce, né, velho? Todo aminoácido é amargo, né? Não, o cheiro é bom. Deixa eu ver, vou dar um golinho de boa. Se for gostoso demais é porque tá errado. É ruim pra caralho. Não, ele é amargo. Não é ruim. Não é tão vindo. Esse amargo é dos aminoácidos. Tomar o tamanho disso? Eu? É. A bruxaria tem que rolar com você também, né? Vai tomar pré-treino, velho? Vai ou não vai? Eu não gosto de pré-treino. Você vai, né? Não, lógico. Só uma metade segurada no coração. Não, não, não. Vai tomar sozinho, velho. Vai tomar tudo, cara. Eu não gosto de pré-treino, tio. Vai aprender a ganhar bruxaria. Você vai treinar comigo? Vou, pô. Duvido. Treino o levo-levo dele? É, vai nada. Fala como tá o treino, gente. Fase final aí. O seu treino? É. O seu treino agora tá um básico, dubos básicos aí, que a gente treina em 30, 40 minutos no máximo. 30, vai? E faz 3, 4 exercícios e 3 séries de cada. Repetição alta, peso medíocre. E é isso. Mas é normal, finalização. Não, não pode treinar. Já o rei, cara. Olha esse cara. Para cento e poucos quilos. O cara tá pesando mais de 100 quilos. Tá usando o best to eat até umas horas. Sabe quando você pode treinar com ele, Toguro? Quando você sair da preparação, acabou o campeonato, levou seu rebotão, e aí pode treinar com ele. Aí sim. Só que o rebote não aumenta só força. É, é, é. Então fica... A galera indo treinar aí. Pega a visão, 30 danones por 30 quão? Venha conferir. Ó. São 30 danones. Isso mesmo. 30 danones por apenas 15 reais. Nós já fez isso já, pai. Nós já vendemos iogurte na rua. Isso aqui é iogurte, não é danone. Aí eu olho pra trás, e agora tá como? Comendo 30 danones. Pensou, pai? Vai segurar. No desespero. Tô falando da época que eu vendia iogurte na rua, pai. É, é? Vendi aqui na quebrada, aqui, aqui na quebrada. Aqui mesmo? Da hora. Aí eu vejo o cara no carro ali, falei, pô, os caras tá chique, hein? Vai segurando. Evoluiu, né, mano? Só nada, porque eu colocava caixa na cabeça e ia. Da hora. Galera, eu achei que eu tava retido, mas me olhando no espelho aí, velho. Tá bem, hein? Momento histórico. Mano, imagina daqui 50 anos eu vendo esse vídeo, velho. Não, imagina, cara. Vai, moleque. Fibra esse peito, tio. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Bem, se não for, mas amarra. Só pergunta aí. Vai, vai. Foca aí, caralho. Vai, depois você fala. Quero ver fibra. Vamos. Sumendo. Inspiração. Cadê a minha rodada de inspiração? Tô, ó. Deus tá vendo. Você acha que categoria aí? NPC, né, federação? É. Eu pego top 10, top 15. Não, de coração. Deus tá vendo. Sim. Todas as pessoas também estão vendo ainda. Não, eu falei. Deixa eu ver aqui que tá cortado. Vamos ver, vamos ver. Eu falei isso pra você. Eu fiquei surpreso com a sua evolução. Você entrou na linha. Você já tá na linha boa de volume. E tá definido. Então agora é a meta final pra fazer o máximo. Mas, mano, eu acredito no top 10. Você acredita? O top 10 pra mim já... Mano, é um sonho. Então, mano, é um bagulho assim. Se você fizer uma realização pessoal, seus fãs vão vibrar com você e os seus saífer vão ficar em choque. O top 10 é o campeonato pedeira. O Felipe vai estar lá no backstage. Vai. Vai descontar a pulseira, o backstage já tá junto com a gente lá. Então vai ser louco. É nóis. É aqui pra isso. Esse sorriso aí, pra te motivar. É, eu cheguei e não tava tão triste. Eu cheguei e não tava tão bem. Não sei se você reparou. Sim, sim, sim. Eu tava em jejum. É. E agora já bateu a fã. É, já começa a treinar, já vem o pump, já dá uma endorfina. Aí já era. Aí sim. É isso aí, galera. Partiu o caso agora. A gente vai fazer uma alimentação lá. Vai acompanhar o treino de coisa também, nós? Isso, lógico. Nós partiu. Tamo junto. Aí vai. E vai. Foi de dieta aí só essa preparação, hein, mãe? Ah, foi uns dois mil reais, ou mais. Frango? Não, mas o mais caro é peixe, né? Paga quarenta reais no quinto do peixe, meu. Aí você vai comprar aspargos. O lugar é vinte reais, dá pra você comer duas vezes só. Pesado. Diz que o meu dinheiro tá sumido aí, né? Mas eu economizo. Pagou a internet hoje? Paguei. Pegou o dinheiro? Peguei também. Duzentos e cinco reais. Meu dinheiro vai embora. Quem tá em casa aí, mãe? É o Lévis? Lévis e o Jason. O Lévis chegou aí, galera. Ô, Lévis, viado! Bora! Vai ficar tarde. Vai receber um convite aqui da tapioca da Dinda, né? Pra comer lá. Vou ficar só olhando esses bocó comendo aí. Como pode, né, velho? Ficar só olhando. Mas depois eu reverto isso. Tá indo lá na tapioca da Dinda. Tem a galera aqui em casa. Legal ver a casa cheia, mãe, e dá trabalho? Um pouco. Trabalho, né, molecada? Hoje lotou aí. Nossa, me apagorei. Mas é isso aí. A bruxaria rolando. Lá no Otacadão, comprar refrigerante. Vai comprar o quê pra galera? Refrigerante e arroz. Tá perdido aí, pai? Oi. Só de boa? Sua mãe falou pra eu mandar a lista de compra. Pra ver o que eu tenho que comprar. Amanhã cedo. Porque eu fiquei sabendo que o rei veio aí, ó. Na sua casa, come tudo que tem aí. Não, bicho, fale só. Na sua também, não foi? Nossa, foi lá em casa, comeu um potinho de carçã e custou 26 reais. Mas na realidade... Aí a gente falou assim, vou repor, vou te pagar. Amanhã a gente vai gravar um videozinho pra Grof, fazendo minha dieta. Comprando minha dieta, né? Na realidade tem que ser minha mãe, né, mãe? Porque eu não sei onde você compra os peixes. Peixe eu compro lá na sonda. Vai ter que ir lá na sonda, tá o teu pé. Não, não, eu compro na penha. A gente vai comprar a dieta da finalização, né? Comprei peixe hoje. Não, mamãe, tem que gravar pro vídeo, fazer um negócio legal, mas... Olha a minha mãe, é isso. Tem uma vida, né? E você também vai comprar quanto de peixe que comprou aqui agora? Não, minha mãe falou que gastou uns dois pontos aí na minha dieta. Dois mil reais? Só vejo meu dinheiro indo embora. Em quanto tempo? Nesse mês aí? Um mês. Se você não tem condições, meu filho, não faz. Como que a pessoa que ganha um salário consegue fazer isso? Não tem jeito. Ó, galera, tem um... Talvez se endividar todo, né? Você vai comprar um pacotinho de aspargo que ele tá comendo todo dia? É vinte reais. Dá pra duas vezes. Sabe quanto tá um brócolis bom? Sete reais. Não tem brócolis, não tem. Isso aí, galera. Dois mil reais de dieta. Isso quem tá falando não sou eu. É o médico das finanças aqui. Deixa eu ficar com ela, ela se vira. Você nunca comeu lá não, Jason? Não. Vai comer lá hoje? A última vez que eu fui lá. Claro. E vai ser na carteirada ou não? Carteirada, já tá avisado. Mas lá fora tá um pouquinho. Pode comer a vontade. Pode subir, quero ver quantas. Partiu? Caralho, é onde os caras me trouxeram, hein, velho. Porra, você tá com bochechudo, hein, pai? Não é tapioca, tô não, gente. Tamo aqui na tapioca da Dinda, hein, pai? Vai comer o quê? Uma de antifrango, uma de kinder-ovo e... Acho que duas de frango, né? É um bufiano, a gente kinder-ovo. Frango catupiry, né? É, frango catupiry. E você, Jason? Hoje eu só comia a tapioca lá da Bahia, o que eu fiz. Então, acho que eu vou pegar um basicão aqui e tem essa quevedo aqui. Quevedo, padre quevedo. A do quevedo? Que ender-ovo? É, porque eu falei que dessa noite eu não passo. Kinder-ovo é zica, hein, pai? Porque o relógio do Toguro bateu seis horas e sessenta e seis minutos. Eu acho que tem alguma bruxaria acontecendo naquele quarto ali, tu. Porra, sei lá, tá ruim. Vou ter que beber esse tudo de água aqui, ó. É, até a gente acabar de cometa-ovoca, você bebe essa água toda, fechou? Demorou. Vocês vão pedir o quê, hein? Eu pedido uma de frango, uma portuguesa, uma de kinder-ovo, White. Eu quero uma brumada. Caraca, os caras vão dar prejuízo aqui, ó. O que é? Eu pedi uma de frango-ovoca, uma de portuguesa, uma de kinder-ovo, tudo grande. Eu não sei o tamanho, hein? Caraca, os caras vieram dar prejuízo aí. Se você não aumentou o ponto pra você, você não paga de comidinha, você não é não. Chegou a primeira remessa, meu irmão. Caraca, velho. Que cara é essa, tu? Tô olhando, tô na água, pensando na minha água aqui, né? Tá acabando. Meu Deus do céu, olha isso, velho. Tapioca aqui, ó. Aqui na tapioca, você faz até sem tapioca, pai. É, frango. Tô olhando aí, mas eu tô gostoso. Mas o frango, só o frango tá gostoso pra caramba, então, de boa. O que é isso? Essa é a tapioca sem tapioca pro atleta, né? Já foi já o seu, pai? É, a minha acabou aqui, velho. Porque parece que o Vitor Elisa, ele fala que ele come rápido, né? Não, eu não tô comendo rápido, nunca falei isso. Eu como muito, eu só como joelho. Ao invés dos chocolates, trouxe dois doidos aí pra comer, né? Agora esse daí come, né? Os chocolates brinca, agora esse daí come. Será? Vamos ver, começou a comer ali, ó. Então tá demorando. Eu não vim aqui pra comer horrores, não. Eu já mandei um prato de comida na sua casa, né? O Vitor Elisa tava dormindo, não tava dormindo, velho. Enquanto ele dormia... Você não me acordou? Eu comi três bife lá em agosto. Vamos aqui, ó, finalizar isso aqui. O que é que eu tenho que comer comigo? A agonia tá ali, ó. Tem que ficar com fome, porque a gente fazia um... Porra, velho. O que é que é isso, brother? Cês tão tirando, hein, mano? Meu Deus do céu. Isso é uma sacanagem com o povo brasileiro. Nossa, velho. Tô até com dor de comer. Eu acho que eu não tô comendo, não. Não vou nem comer. Porra, mano. Meu Deus do céu, olha isso. Leva um VH intacto. Mãe, o dia que eu vier aqui... Dá pra entregar uma VH? Vou querer uma caprichada, viu, dessa aí. Mas eu sou é Kinder Ovo. Você gosta de Kinder Ovo, né? Kinder Ovo, mano. Fazer uma dessa de Kinder Ovo. É Kinder Ovo, né? É Kinder Ovo de verdade, tá? Só esse chocolate que é, tipo, nove reais. É, já foi no açaí, o senhor pega um de Kinder Ovo. Fala assim, eu quero de Nutella. Aí chega lá, tem, tipo, o Todd em cima. É verdade, velho. Todd. É isso mesmo. Porra, mas aqui tá de sacanagem, velho. Não, vou ter que tirar uma fotinha aqui. Tô evitando de vir aqui, mas pai. Próxima vez que eu venho, eu quero aquela caprichada de Kinder Ovo, mano. Tive a voz aí no esquema do Vitor, aí você vai ver. Não, no esquema. O esquema é que era o dobro de recheio. O dobro, triplo, né? Nossa, tá bom. A gente vai fazer a competição pra ver quem come mais. E aí, não vai expandir a tapioca da Dinda, não? Ah, vamos expandir daqui a pouquinho. Daqui a uns dois, três meses tá abrindo a tapioca. Quem da Zona Leste aí pede por onde? Dá pra pedir pelo iFood? iFood, dá pra pedir pelos nossos telefones. Entra no Insta da Tapioca. Insta e Facebook da Tapioca. A Tapioca da Dinda é nóis, tamo junto. Sai daqui, senão a tentação é grande, velho. Partiu. Fala galera, hoje já fiz meu cardio. Tô aqui debilitado, errei até o nome do câmera. Hoje eu contratei um câmera profissa, né, não é? Profissa dos profissas. Ele trabalha com ensaio fotográfico. Vídeo não faz não, né, pai? Não. Só foto. Só foto. E essas fotos aqui vou mostrar pros meus netos, né? Porque, porra, tô no shape aqui, então merece... Pega só a qualidade dos meninos aqui, ó. A Sonyzinha 7S, S2 já? É, essa é a 7R, né? A 7R2. R já é mais fodida que a S, ou não? São câmeras pra funções diferentes. A S é mais voltada pra vídeo, porque tem uma sensibilidade maior no ISO mais alto. E essa é mais voltada pra fotografia por conta da resolução. Esse é o objetivo nosso, né? Isso aí. E as câmeras aí pra gente fazer um trabalho legal. Só de câmera, só de lente aqui tem o quê? Uns 5 mil? 5 mil? Tem uns 50 mil. Sério mesmo? Sério. Caraca, velho. Então é trampo profissa dos profissas, né? Sim. Caralho, e você... Hoje, qual que é o foco aí do seu trabalho? Com fotografia publicitária. Hoje eu sou o embaixador da Sony aqui no Brasil. São só dois fotógrafos, eu e o Victor Rosa, mas a linha dele é casamento. A minha é linha de estúdio. Então hoje a gente trabalha com o que tem de melhor aí no equipamento de estúdio da Sony. Mas você faz tudo, né? Porque você tá aqui, então? Se alguém quiser fazer um trabalho casamento, filho, se você está separado, faz também? Tá. Essa já é uma linha um pouco mais família. Essa parte de família eu não faço tanto. Eu tenho uma outra pegada que daria pra fazer, mas aí eu saio um pouco mais conceitual em estúdio mesmo. Aí a gente faz. Mas hoje o meu foco, meus maiores clientes são empresas, são agências de publicidade, pessoas físicas, o pessoal acaba só por conta de ensaio. Por exemplo, um ensaio que nem o seu, a gente pode ir pra fazer com qualquer pessoa. Então é isso aí, galera. Acompanha. Eu vou deixar o WhatsApp, e-mail, o que você prefere? Tem as duas coisas. Eu vou deixar o WhatsApp, e-mail aí pra vocês contratarem, ver o Trump. As fotos, né? As fotos que eu postar no meu Instagram, as fotos que eu postar até no YouTube também, eu vou deixar umas fotozinhas. E essas fotos você consegue mandar quando, pai? Ah, a gente vai fazer isso daí hoje, a gente vai fazer uma pré-seleção delas. Eu acredito que segunda-feira você já tenha bastante material. Caraca, aí sim. Dá pra subir no drive pra eu guardar, né? Ah, tranquilo. É isso aí, galera. Acompanha o trabalho, a gente vai rodar hoje aí. Tô um pouco debilitado, né? Mas, bora, partiu. Primeira sessão de foto foi feita. Tamo indo agora pra rua, vamos botar umas fotos lá. Depois vocês acompanham aí, que hoje vai ser bem produtivo. Tô bem debilitado ainda, bebendo água pra caralho. Partiu. Toma aí, felazão. É Mohamed... É Mohamed? O que é isso aí? É Mohamed, ele é libanês. Libanês, só fica jogando isso aí o dia inteiro, velho. Gosta mais do que lasanha, velho. Gosta mais do que lasanha, rapaz. Olha lá. Esse é o Far Cry 5. Vim aqui, felaz, pegar o... Rise and Sound of Run. Totalmente português aí. É nóis aí, o FIFA Games, Sips Humano. Luizão, só chamaram o Ates, que é nóis, mano. Tamo junto. Fotos aqui agora no centro de São Paulo. Tamo bugando aí, legal aí, ó. Fotógrafo representando. Jason também tá cobrindo. Olha lá a camerazinha. E aí, pai, vendendo o que você tá vendendo aí? Hoje eu tô vendo um balafine, galera. Quanto tá essa parada aí? Tô vendo a um real cada um. Empresário da Azul aí, Sérgio. Quanto tempo na rua aí? Tão trampo há 10 anos já. Entendeu? Nos blusão, vendendo aí. Mas, se Deus quiser, esse ano já consigo sair da rua, né? Em busca do melhor, é um objetivo aí, mano. Bora onde? Zona Leste, São Paulo, Aricandula. E os treinos, parou? Ah, parei, mas eu não sei com o moleque agora. Vamos meter um shape nessa porra aí, viado. Ah, tive uma oportunidade, né, mano? Mete uns 120 dias aí, ó. Puxa, o que eu mais queria, de verdade mesmo. Tive uma oportunidade aí, quem sabe um dia, né, mano? Quem sabe, né? Tá junto com a rua. E aí, pai, a gente, né, mano? E aí, galera, vou meter um shape aí ou não vou, amanhã, ó? Ah, quero bastante. E a dieta, faz com porra nenhuma, né? Ah, nem tô fazendo dieta. O meu sonho mesmo é competir um dia, sabe, perdão? Semens física, atleta, uns caras que... É competir, sem dieta, viado. Como que besteira na rua, hein? Não dá, né, igual. E as vendas, tá indo? Como é que tá? Pai, Deus a Deus, tô vendendo bem, mano. Eu trampo no busão, vendendo, entendeu? Dá pra ganhar um dinheiro. Aí agora eu tô vendendo bala, aí já vou comprar chocolate, já vendo. Você acompanha o canal lá? Ah, acompanho você desde 2015, galera. Tô duro aí, moleque, motivação. Porra, mano, motivação total aí, você reclamando da vida. E não tem trampo, irmão. Sai pra rua. Esquete assim. Ó, bora vender essa porra. Tamo junto, hein, pai. É nóis, hein? Tamo aqui no centro de São Paulo, Ladeira Porto-Geral. Tamo bugando. Sabadão, vou tentar gravar um videozinho aqui, ó. Bugando a Porto-Geral, Avenida 25 de Março. Aí tem foto nossa aí, ó lá. Bugando até as minas, rapaz, ó. Olha, 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 passa a rapaz, passa. Olha, olha, olha. Volta, volta. Essa ficou pesada, hein? Essa vai ser foto de cá, pô. Olha essa. É isso aí, mano. Fala um pouquinho dessa rede social. Galera, segue a gente lá no Instagram. Pra vocês acompanharam um pouco do trabalho que a gente faz. E o que vai ser feito com o Toguro. Arroba é RichelisFoto. Vai tá na descrição lá embaixo. O nome é meio complicado aí, mas vai tá lá. Não, eu vou ter falado. Eu vou colocar na edição aí, pra galera ir lá e comentar. Camerazinha top, gostei pra caramba. Gostei pra caramba dessa lente. Essa daqui é uma 8518 da Sony. Lente fantástica, excelente custo-benefício. Pra foto é foda, né? Pra foto e pra vídeo também é muito legal. Vou tentar descolar uma dessa aí. Então é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Quinta-feira, Felaz aí. Depois de ter batido foto aqui no centro da cidade, tô indo embora à noite. Tô indo embora pra faculdade, ó. Mas o foco tá na missão. Tive que fazer suas fotos. Foi meio que um trabalho, né? Então, às vezes, pô, o cara tá totalmente debilitado. Não era nem pra estar aqui hoje. Era pra estar na cama. E, tipo, comendo e bebendo água. Nós tamo aqui com a água. Tamo comendo também. Mas temos que trabalhar também e estudar. Então tô indo pra faculdade. Tamo indo pro curso. Tamo que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ser feito. Sem mimimi, partiu o facu. Cheguei em casa aqui agora. Tô fazendo o meu famoso peixe dos deuses. Tem um franguinho aqui. Hoje tá zero carbo total. Cheguei em casa. Tem uma pizza aqui, véi. Tudo bem. Quem pediu essa porra aqui, mano? Pô, vocês não têm vergonha na cara, não, véi? E a criança do Vitor Léves. Quem é o rei do lixo? Impresso celular. Impresso celular. Vou mostrar o iFood dele. Eu nem tenho esse programa aqui. Quem que é o lixeiro da internet? Você não comeu um pedaço? Comi, claro que eu comi. Não vai ser. Comi dois. Comi dois. Caralho. Um dia bem produtivo hoje. Tamo aqui na Academia Ruby aí. Liberou pra nós. Meia-noite. Mano, Academia é minha vida, né? Tá sendo aí todos os dias aí. Tudo começou, velho. Na quebrada. Fiz a matrícula na Academia. Conta um pouquinho da minha história aí. Eu moro aqui na minha quebrada desde quando eu nasci. Zona Leste. Eu me lembro de Matarazzo, Jardim Verônica. E eu comecei a treinar na Academia do Choco, né, mano? Inclusive, vou até chamar ele pro meu campeonato. Vou pagar a entrada dele. Porque ele foi uma das pessoas que motivou a minha vida, mano. Então amanhã eu vou vir lá fazer o convite pra ele acompanhar meu trabalho. E ele tá junto comigo, mano. Desde sempre, tá ligado? Moleque da Quebrada. Vamos ver o game junto. Eu fiz a matrícula na Academia dele, Academia de Bio. E dali começou tudo, velho. Aí, aqui na Quebrada tinha um evento chamado Primeiro de Maio. Onde a galera, mano, o que mais de acontecer, colava todo mundo com os carros, pá. E nós tinha o quê? Porra nenhuma. Tinha um shape lá, 35 de braço. E já se achava forte. Ninguém treinava na época. Dez anos atrás, né? E dali ficou o amor, velho. Então, não é moda. Treino porque eu amo a parada. E hoje eu vivo da parada, velho. Eu conquistei tudo que eu tenho hoje. Eu conquistei, mano. Então, porra, feliz pra caralho. Agradecer todo mundo. A galera aí, ó. Fazer um treinozinho aqui, tranquilo. E aí, se eu gravar um treinozinho aqui, pá. Vai, vai, vai lá. Eita, tá ótimo, velho. Fosso, velho, tá fosso. Fosso de balaninha, aê. O principal que a gente tá falando é o seguinte. Isso aqui não é Mercedes. O que é isso aqui, pai? Ele não é Mercedes. Ele é bodybuilder clássico. Bodybuilder clássico? É. Você tá bodybuilder... 2019, seguro? Se fingiram de Mercedes. É verdade. Ó, se subir no clássico... Se tivesse uma perna boa. 2019, nos palcos, então? De sunga? De sunga. Na verdade, é isso. Você colocou o desafio no seu canal, ou é o Leandro? Coloquei. Tá lá já? Se bater 25 mil likes, hoje, sem certeza, vai bater. A gente vai ter que fazer esse projeto. No meu canal, 25 mil? Ou no seu? Não, no meu 25, no seu, eu vou botar uns 30, né? 30 mil likes, 2019, toguro nos palcos de sunga, irmão. Vai de sunga também? Claro que eu vou, velho. E o que vai ser o coach? Jason. Caralho, velho, vou ter que trabalhar pra caralho. Vai ter que depilar essa porra, né? É, eu do Mercedes que eu depilhei até aqui só. Até onde a bermuda bate. Até metade. Três e vinte da manhã, três e meia. Cheguei em casa aqui, vou editar vídeo agora. Hoje, sexta-feira. Hoje é o dia da minha pesagem, né? Da minha medição. Vou competir domingo. Queria agradecer todas as pessoas que estão junto, acompanhando aí meu trabalho. Valeu de coração, fellas. Vamos competir. Tamo focado. Não tô errando. É nóis, fellas. Tem toguro, tem like. Feliz aí. É nóis, fellas. Valeu de coração. Tamo junto. Bora bugar.